Sejam todos bem-vindos ao Passeio da Vova Vera no Amata. Então hoje, agora já achamos o lugar que nós vamos plantar as castanhas do Maranhão, que é uma castanha boa para roedores, e aqui tem, tem roedores, tem porco, tem infinidade, tem coati, tem infinidade de bichos aqui. E olha só, aqui tem um pé de jambolão, tá lindo. Olha o pé de maracujá que a gente plantou também. Ó, já tá subindo lá pra cima. Logo vai estar dando flores e seus maracujá. Muito bonito, né? Tá lindo. Olha, já alcançou lá em cima a copa da árvore. Então lá, quando ele enramar, aí ele começa a produzir os maracujá. Então espero que vocês gostem, né? Como eu adoro natureza também. E vamos lá comigo que nós vamos plantar o pé da castanha. Então vamos levar ali, ó, aqui tem uma abertura, ó, que dá pra plantar. Ali embaixo tem mais um. Vamos lá, pra mais um plantio de uma castanha do Maranhão. Ó, que linda. Aqui tem uma clareira assim que secou, né? E dá pra plantar bastante árvore aqui. Tem pé de goiabas, ó. Tem vários pé de goiabas. Opa! Ó. Vamos lá. Seja bem-vindo à nova mata que você vai produzir castanhas. Aí depois a gente vem aqui pra tá vendo como que ela está. Vou pôr um pouquinho de água. A terra tá bem úmida, que choveu, né? Tem que dividir pros três. Agora vamos lá pra outra. Ó. Mais uma. Aí vou deixar os potinhos aqui, de boca pra baixo, pra marcar o lugar, pra quando a gente vir ver, a gente saber onde que ela está. Tá linda, maravilhosa. Agora vamos pôr também uma linha, né? E ela é de crescimento rápido. Ela cresce bem rapidão. Vou deixar o potinho aqui, ó, viradinho pra baixo. Quando a gente voltar aqui, pelo menos a gente sabe onde que é que elas estão. Vamos pôr um matinho pra proteger aqui a raiz. Bem pouquinho. A terceira muda. Ó. Que linda. Ela tá bem molhada. Deixar um pouquinho pra nós beber. E espero que vocês gostem, curtem, compartilhem da página da vovó Vera. E assim a gente vai plantando, de vez em quando a gente planta algumas mudas. E aí eu quero um pouquinho de matinho pra pôr aqui, ó. Vamos deixar o vasinho aqui, ó. Pra gente saber onde é. Né? E elas crescem rápido. Um beijo a todos. E fui.